A estreia está chegando e o OZ pode fazer sua estreia na partida de hoje. Muitos torcedores estão ansiosos para ver o goleiraço vestindo a camisa do Furacão. Furacão esse que está na décima posição e no momento muito longe de uma vaga na próxima Libertadores, que no caso seria o G6, uma vez que o Brusque da Série B venceu a Copa do Brasil, então não temos G7. Nós chegamos então para a 24ª rodada, vamos estrear contra o Fortaleza. Temos o nosso ex-clube, o Goiás, na 25ª. Ainda tem Internacional, Cuiabá, Bahia, provavelmente São Paulo e os amistosos da seleção. Sejam bem-vindos à partida de hoje. Só bora, manos, olha só a concentração do OZ no gol, no gol do Furacão. Ele está com o uniforme preto, se eu não me engano tem outras combinações e aos poucos a gente vai começar a mudar o uniforme dele. E vai que vai, Arena da Baixada, a torcida no apoio como sempre, a estreia contra o Fortaleza. E você que também apoia essa série e quer a continuação dela por 10, 20, 30 temporadas, só depende de vocês, cara. Vamos bater mil likes, é a nossa meta em cada série, em cada episódio. Bateu mil likes, eu já entendo o que vocês querem a continuação e dou sequência. Para aí o que você está fazendo, só rola aí para baixo, cara. Se estiver no celular, clica no botão do like, não custa nada e me ajuda muito. Olha como joga o time do Furacão. Dois atacantes, Vitinho e Vitor Bueno. É um time bem ofensivo porque tem o meio de ligação da esquerda e da direita também para acionar os dois centroavantes. O time vai fazer muito gol, é o que a gente espera. Fortaleza no ataque, Romarinho prepara, toca no Kaique. Ainda o Fortaleza tocando. O time ainda não chegou para o ataque, não sei o que está acontecendo, mas a gente está sofrendo pressão. Juninho Capixaba tenta o tapa no Romarinho. Aparecem opções ali na entrada da grande área, uma delas é do Kaique, que devolve de graça. A defesa vai fazer lambança, não. Ele está fazendo o pênalti. Olha o que o nosso zagueiro arrumou, cara. Totalmente viajando no lance. O domínio não acontece, ele foi puxar ele de carrinho. Acabou cometendo o pênalti. Errou no domínio e depois rasgou a bola. Mas na bola, né? Eu não achei pênalti. Comenta aí o que você achou. Acho que a gente foi prejudicado nesse primeiro jogo. Mas quem sabe para brilhar a estrela. O Z no gol, preparou o Kaique. O Z defendeu o pênalti. Estreia com a mão direita. Ele estreia muito bem, ele pega um pênalti e começa uma história linda. Espero que seja aqui com a camisa do Furacão. Nossa, o time faz muita falta, velho. E tem mais uma perigosíssima. Bola no alto. E que milagre! Essa merece replay. Essa tem que ver, rever e rever três vezes. Ele buscou ela no chão. Digo para vocês que sem palavras para essa defesa. Se liga, a testada veio muito forte no nosso contrapé. Chega pertinho. Que ela estava entrando. A gente recupera aí com a mão direita. Ele defende. Descantei a bola curta. Juninho Capixaba tentava o levantamento. Mas Fortaleza aí no segundo tempo. Olha o José Wellens. Ah, caraca, velho. Eu não acredito. Ele me pegou no contrapé. A gente deu um passo para fechar a trave. Ele estava preparando o chute ali. Mas mandou do outro lado. É gol do Fortaleza, né, Kleber Machado? Bola ainda com o Antônio Romero novamente. Abriu o jogo para o Tinga. O Fortaleza quer o segundo gol. Nosso time está meio apático nessa estreia do OZ. Bola no alto. É escanteio. E ela já vem no alto também. E o OZ sai de soco. Tirou bem. E o Juizão deu outra falta. O time inhou para fazer falta. Vamos focar, elenco. Vamos jogar com raça, mas sem fazer falta. Aquela danada, né? Aquela falta venenosíssima. Preparado ali o Kaique Barbosa. Acerta a barreira. Ela sobra ainda com o Romarinho. Mais uma pressão. Bola no Antônio. Vai mandar. Prefere o tapa no Kaique. Aí no Fortaleza trabalhando as jogadas. Reta final da partida. Estou meio que bolado com o nosso time, né? A gente está caindo de produção. Que isso! Ele estava na bola. E eu acho que ela foi direto para fora. Bateu ali na água que fica atrás do nosso gol. Ou será que o OZ tocou ainda? Olha o lance. Cara, ele tocou, velho. Que defesa, mano. Não sabíamos que poderia sair para fora. É melhor não arriscar, né? Xinga deu tapa no José Wellinson. Mais uma para o Antony. Ele tenta a finta. Acabou outra falta. Juizão deu vantagem. Romarinho penteia para lá, para cá. Toca no Riquelme. Agora sim o time tira. Mas tira mal. E faz outra falta. Meu Deus! Caramba! Quantas faltas perigosas. Fora o pênalti. O nosso time já fez. E é o Kaique ali, ó. Preparado. Uma ele acertou na barreira. Segunda também. E vai voltando o OZ. Chega ali para sair de soco. A defesa tira antes de cabeça. Vamos ver se dá para ir para o ataque, hein? Pode ser o último lance. Se dane, dá um a zero mesmo. Pede essa, OZ. Vai, cara. Toca. Só vamos. Trabalha. Distribui. Vai. Boa, garoto. Vamos, time. Acredita. Acredita. Tem mais uma. Toca ali de primeira. Estou na passagem. Se tocar é melhor ainda. E ele manda. O OZ. Chegou. Cruzou. Fechadinho demais. E ele sofre a falta. Cavou a falta. O OZ saiu na porrada com o jogador do Fortaleza. Climão pesou, irmão. Climão pesou nessa estreia do moleque. Aí ele foi calçado na hora do cruzamento. Caramba, velho. Defendemos pênalti. Uma defesa milagrosa depois na sequência. E agora cavamos uma porrada ali. Uma pancadaria ali. Meu amigo, eu nunca vi isso com goleiro. É a primeira vez. Aí a cobrança na área. Tirou a defesa do Fortaleza. A sobra é nossa. Não acaba não, juizão. O OZ está pedindo. Dominou. Olhou. Soltou. A bomba. Sensacional. A defesa e o chute também. A gente merecia uma história melhor nesse jogo. Impressionante, velho. Nunca teremos uma estreia tão absurda e emocionante como tivemos agora. Com essa derrota, a gente caiu para a 12ª posição. Mas, cara, sendo sincero, eu curti demais a nossa estreia. Mesmo perdendo, a gente jogou muito. A ele é Pinheiro. Jogamos por muito tempo com essa camisa linda do Goiás. Mas agora é defendendo as cores do furacão. Vamos para dentro e voltar a subir na tabela. Na boa, hein? Começamos bem, cara. Começamos aí com o gol do Giovani. Jogada iniciada. Já na pressão. Descemos com vários jogadores diferentes do jogo contra o Fortaleza. O time estava retrancado. Aí o Giovani bate e ela vai mascada. E o goleirão do Goiás não pega. Está acabando o primeiro tempo. Não tem acréscimo. O furacão quer o segundo. O OZ aparece. Ele já quase fez no primeiro jogo. Quem sabe agora apareceu ele sozinho. O camisa 4 não tocou para a gente. Outra jogada de ataque aí do furacão. Camisa 17. Correu para pedir essa. E recebeu, né? Girou bem, mas chutou não. Eu acho que ele vai dar pênalti. E ele está dando o pênalti. Penalidade máxima agora para o furacão nessa jogada. Limpou, virou o corpo o Canóbio. E já chegou o nosso ex-zagueiro. Quem vai para a cobrança é o camisa 10 do furacão. Preparou, mandou. Rede! É gol do Atlético Paranaense. Do Capita Marlos. 2x0. Excelente resultado. Vamos pegar essa e sair rápido. Quem sabe vai ter mais um ataque, hein? Vai acreditar, time. Bateu lá para frente. Vai, manda. Lançamento é bom, é bom, é bom, é péssimo. Passou longe. Fim de jogo. 2x0 fora de casa. Para recuperar a derrota em casa. E a sequência acabou após 4 derrotas seguidas. Impressionante como o time estava em má fase. Eu espero que melhore. E eu disse para vocês que a gente ia demorar um pouquinho para recuperar e buscar habilidades especiais. Mas está na hora, né? Vamos tentar a liderança. Para ser, quem sabe, o capitão do time. Ele já está ficando mais veterano e pode ser um cara para liderar, para levantar os canecos. Vamos focar um pouco, tirar em velocidade, em drible, em passe e em chute. Para ter o máximo possível aí na liderança e conseguir ela em apenas 40 dias. E agora eu fui bem jumento. Eu coloquei o time para jogar com o uniforme preto. Mas eu não mudei o nosso. Eu estou deixando para estrear ele nos próximos episódios. E vai desse jeito. É, mas eu acho que não confunde, né? A numeração lá dos titulares é em vermelho e a nossa de goleiro é em branco. Mas o Inter atacando aí o Maurício com a posse de bola. Já deu tapa para o René. Pode vir cruzamento. Ela vem fechada. O goleirão vai lá e quase que a gente... Não, quase não, né? A gente derrubou o Pedro Henrique, o zagueirão ali. Tem esse canteio preparado aí o time do Inter. É a última bola do primeiro tempo. Muita demora para cobrar. Agora se o Lisieiro manda ela na primeira trave. Defesa acaba tirando ali. E 0x0. Inter na jogada. Gustavo Ferrares. O toque ali sobrou para o Maurício. Pode emendar para o gol. Prefere trabalhar no Lisieiro. Esse se enxuta. E a gente defende sem dar rebote. Temos uma boa chance numa bola parada. Pode ser até batida direta. De olho nessa cobrança. Meu camisa 10. O Marlos Carimbo. Travessão. Se liga na paulada. Mas o Inter rola o Estevam. Cruzamento. Defendeu com o pé. Sensacional. Mas no rebote não tinha o que fazer. É gol do Internacional. Se liga na vacilada tremenda aí do setor pela esquerda da nossa defesa. Impressionante. Vamos ter a última bola do jogo. O Azei já disparou. É tudo ou nada. Acabou essa falta. Ah, o juiz não deu. Ele preferiu acabar o jogo. Vitória do Inter 1x0. Vai encarar o Cuiabá. Agora a gente está estreando o uniforme. Logo de cara o Azuzinho está maneiro. Está sinistro. Qual vocês mais curtem? Comentem aí que podem pintar mais uniformes de goleiro. Cuiabá no ataque. Bola cruzada. Tirada no primeiro tempo. No primeiro lance. Veio a pancada de longe. Spamá o Azuzinho. Sensacional aos 40. Cuiabá começa a amassar o nosso elenco. Que está apagado desde o último jogo. Olha que chutaço foi esse. A gente busca. A gente pega. A gente não perdoa. A gente não vacila. Furacão está lá no ataque. Saiu o gol. No último momento da primeira etapa. Terence. Hoje como capitão. Cracé. Certo do Furacão. Apareceu ali para empurrar essa para a rede. Veja como foi. Furacão vem para o ataque novamente. Já no segundo tempo. Com o Terence. Parando ali nas mãos do Walter. Só que aí na cobrança de escanteio teve uma sequência. E o Camisa 4 que não é zagueiro. Ele é atacante. Giovanni. Balança. 2x0 para o Furacão. Eu quero esse time jogando assim em casa também. Eita. Será que vai ter goleada? Terence de novo. O segundo dele. O terceiro do Furacão recebeu o lançamento. Cuiabá está morto em campo. Eita. Eita. 4x0. Hat-trick do Terence. Furacão vai amassando o Cuiabá no segundo tempo. Terence esperou a posição legal ali. E já emendou de primeira. 5. 5. 4 dele. 4 dele. Terence. Terence. Não perdoa 5x0. O cara vai virando artilheiro desse jeito. Meteu 4 no Cuiabá. E todos aí com muita facilidade. Cuiabá foi para o ataque. Tentando alguma coisinha ali. Mas acaba deixando a defesa completamente aberta. Olha o Cuiabá tentando. Um golzinho de honra. Vai que é tua. O Z. O cara sai já de mão. E vamos para o ataque também. Será que vai dar bom? Não adianta, né? Desse jeito ali não chega o passe. Vai terminar o tempo. Vem chutão para frente. 46. 51 aliás. Fim de papo. 5x0. Terence levando a bola para casa. Maior goleada na nossa chegada. Quem sabe agora o time ingrene. Voltamos para a décima posição. Posição essa que iniciamos aqui no furacão. E o Cuiabá está uma posição aí da zona do rebaixamento. O nosso ex-clube Goiás está amargando agora a lanterna. E a Arena da Baixada agora. Vamos buscar a primeira em casa contra o Bahia. Começou bem demais. 12 minutos. Gol do Giovanni. O ataque continua como terminou lá contra o Cuiabá. Avassalador. Primeira chance. Já achamos o passe. E tinha a opção aí do Camisa 8 também passando. Temos uma cobrança de falta. Quem sabe o segundo gol. Batida com desvio. O Klaus ficou com ela. Furacão lá na frente. Vai sair. Saiu. 2x0 o Vitor Bueno. Era a última tentativa ali de gol no primeiro tempo. E a gente não perdoa. Aí sim. Vamos Furacão. Mas o goleiro, cara, a bola veio fraca, hein, mano. Dava para o goleiro ter defendido. 3x0. Balançou a rede novamente. O segundo dele. O segundo do Giovanni. Até para bugar, ó. Bugou literalmente o jogo. Bola recuada aí com o AZ. Está 3x0. Está tranquilo. Mano, se manda. Só bora botar essa série ainda mais emocionante. A gente só vai assim quando está definido ou quando já está perdido. Ele aparece, pediu calcanhar. Vamos cruzar. Hum, acertei. Vou parar a jogada. Vou matar essa jogada para evitar o contra-ataque do Bahia. Eu fiz a falta ali. O juizão nem cartão deu. A gente quebrou na primeira e na segunda. Que isso? Quase quebrou o tornozelo dele. O juiz nem amarelo deu. E fim de papo. Deu 3x0 para o Furacão. Segunda vitória seguida. E com um excelente saldo de gols. E agora é para encarar no Morumbi o time do São Paulo com a torcida lotando o estádio. Vai ser difícil, mano. E voltamos a usar aí o nosso uniforme preto. Aí o Bustos já trazendo para o tricolor. Patrick fez o giro. Vai mandar. Mandou para fora. A gente estava ligado no salto. Chance para o Furacão no contra-ataque. Olha o 1x0 saindo ali. Cruzamento. Vem. Mas ufa, mano. Passa a cabeçada longe. Mais São Paulo. Bustos dominando. Pediu. Vai mandar. Mandou. Está de brinques, né, time? Está de brinques, minha defesa. Eram 2x3 marcando. Deixaram ele retomar a posse de bola. E mandou essa de primeiro. Eram 3 no lance. Ele tomou. E como que pega? Impressionante, né? Mais tricolor. Mais jogada com o Patrick. Levantou para a área. Não estou vendo nada. Tira daí, minha defesa. Essa rede caindo aqui no Morumbi. Está atrapalhando demais a nossa visão do OZ. Mas vem o toque. Vem a bola. Eu ia pegar. Ela desviou na marcação e quase nos encobre. Agora no replay vai. Dá para entender o que aconteceu. Olha, mano. O lance estava tranquilo para a gente tomar. Mas acabaram dando o rebote para o São Paulo. Aí vem o Rodriguinho na cobrança de escante. Veio. Não dá para sair. Explode no travessão. Tira em cima da linha. Sensacional. Essa é mais uma daquelas que só no replay para entender. Bola bateu no travessão. Veio de novo. Zagueiro em cima da linha. Evita o segundo deles. Igor Gomes. Aí vem bola para o Rodriguinho. Vai entrar para dentro da área. Prefere voltar ela com o Rodrigo Nestor. Mais uma do São Paulo. Penteia para lá. Penteia para cá. Olha a jogada. Não vê o que acontece. Vai perder essa. Não perde. Toca. Aí o Patrick tem espaço para bater para o gol. Carimba na zaga e termina o primeiro tempo. Tem esse escanteio aí. Segundo tempo. Bola no alto. Sobrou. Rodrigo Nestor para o Patrick. Recebe de volta. Aí joga essa para o Colorado. E eles perdem. Já perdi a conta de quantos escanteios tiveram aí para o São Paulo. Esse é mais um. Bola sobrando. E com essa rede realmente fica ruim de ver nessa câmera. Mas segue o jogo. Aí o Patrick. Prepara. Sobra no Rodriguinho. Rodrigo Nestor. Eles tocam. Tocam com tranquilidade. O time hoje não está marcando bem. A gente vai. Mas não chega. Tempo. É gol do São Paulo. 2 a 0. Daí o chute. Dominou o Igor Gomes. E a gente não foi direito. Não esticamos o braço. A câmera ali realmente está atrapalhando. Porque a rede é caída. E fica tampando a imagem do AZ. Vem o São Paulo de novo querendo o terceiro. Agora sim. Voa para pegar a grande defesa. O AZ se redime talvez de alguma falha em segundo gol. Que a gente poderia sim ter pego. Agora ele pega e ela veio em cima. Mas com muita força. Rodriguinho levanta ela na segunda trave. Colorado finaliza longe. Mais um escanteio para o São Paulo. Bola fechada. Sai socando o AZ. A sobra está no Patrick. Emendou. Atrapalhou. Foi mano. Tem que voltar esse lance. Olha só. Vou mostrar o replay para vocês verem. Um jogador do São Paulo nos segurou. A gente quis voltar. Olha lá. Camisa 19. Ah está de brinques mano. A gente está voltando para o gol. Ele nos atrapalha na cara de pau mesmo. Olha. Se liga. Vamos mostrar a câmera ali no AZ. A gente afasta. Deixa a câmera nele. Câmera no nosso goleirão. Olha. Se liga. A gente socou a bola. Saiu. Eu estou voltando para o gol. Aí. Olha só o tempão que a gente perde mano. Esbarrando no camisa 19 que era o bustos. Meu amigo. É brincadeira. A gente ia se posicionar muito bem para fazer a defesa. Ele nos agarrou. E a gente quase que pega ainda. Se tivesse o tempo ali não atrapalhado. A gente ia fazer uma defesaça. Às vezes é o dia de golear. Às vezes é o dia de tomar 3 do tricolor na 29ª rodada. Voltamos de 9ª para 10ª. A gente ainda está no bolo. E o G6 tiramos pontos. A gente estava 5. Agora encerramos esse vídeo. A 4 pontos apenas do Atlético Mineiro. E já vai se distanciando aí o Fluminense que é o 5º colocado. Já abre 9 da gente. Mano. São Paulo abriu 11 pontos. 12 pontos. E vai ser um drama para buscar. Mas vamos. G6 é logo ali. 4 pontos do galo. Vamos seguir firmes e fortes. Agora amistosos. E o AZ segue no banco. A gente nunca jogou pela seleção brasileira. Ainda mais contra a Alemanha. Eles não iam dar essa chance. 2x2 contra os caras. Mais uma vez banco contra a Croácia. Um dia a gente vai ser titular. E o Brás empata também. Agora em 1x1. Estamos 15 dias para adquirir a habilidade de liderança. Tem muito mais jogos aí do Brasileirão. A reta está chegando para a final. 29 jogos. Faltam então mais 9. E a gente tem que buscar isso. Tamo junto rapaziada. E até a próxima com muito mais emoção do nosso goleirão.